Oi gente! Olá! Hoje a gente está passando aqui super calor, numa ruína de uma cidade abandonada, que era a Medina de Al-Azahara, alguma coisa assim. E ela foi construída assim, pelo califa, que era onde ele morava, que morava aqui, em algum lugar aqui, tudo aqui, e os serventes dele. Então eles governavam toda a parte de Córdoba, daqui e tal. É, isso daqui foi tudo construído na época que o Império Mussumano comandava. Meu cérebro parou de funcionar já, de calor. Tá muito calor. Tá muito difícil. E foi, tipo, 936, muito legal. E você vê as ruínas. Você consegue fazer isso assim? Acho que não. É muito legal. Você vê, tipo, as ruínas, e aí no meio tem essas construções árabes, sabe? Essas portas. Essas portas árabes, é muito legal. Tipo ali que a porta era onde era a principal de entrada aqui. E é muito louco, porque aqui não foi destruído por ninguém. Foi, tipo, eles mesmos abandonaram e foram pra uma outra Medina e largaram tudo assim. Aí depois de um tempo, quando eles estavam disputando lá quem que ia ser o califa do local aqui. Califa do pedaço. Califa do pedaço. Eles... rolou uma, tipo, uma guerra civil deles aqui, entre três califados. E destruíram ainda mais. E aí ficou isso assim, tipo, isso em mil e pouco. É, mil e cem. Em mil e cem já tava tudo destruído, né? É, e aí largaram mão e aí reencontraram isso depois e transformaram num sítio arqueológico, que é esse que tá hoje. Então praticamente tudo aqui tá do jeito que eles encontraram. Provavelmente essas portas que tão mais altas aqui, eles devem ter reconstruído algumas coisas. Porque é muito cresidente. Só elas ali. É, só elas. Magicamente só elas ficaram assim. Mas no geral tá tudo super detonado. Tem umas partes que tá completamente destruído, assim, quando você vai andando, tipo, aqui até. É. Mas é muito, muito legal. E isso aqui é tudo a, tipo, sete quilômetros de Córdoba, que a gente trouxe veio num ônibuzinho. Aham. Então é isso. Eu espero que vocês estejam gostando desse formato postcard. É. Né? E até o próximo. Quando a gente tiver um cérebro funcionando de novo. Exatamente. Quando ele para de derreter.